Meu nome é Maria Eduarda Uriansky e eu nasci na favela do futuro, em São Paulo, Brasil, com um futuro já previsível. A dança mudou o caminho que minha vida deveria trilhar, me deu a oportunidade de quebrar paradigmas e as chances de sonhar mais alta. Viva a favela, viva a dança. 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 Viva a dança. Viva a dança. Viva a dança.